Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de defesa da vida. No último domingo, instituições e entidades que atuam em favor da vida participaram de uma caminhada pelas ruas de Belém. A concentração foi na Praça Pedro Teixeira, na escadinha do Cais do Porto, ao lado da Estação das Docas. A marcha é realizada em Belém desde 2011, pelo Comitê Paraense do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil sem Aborto. Uma organização suprapartidária e supra-religiosa que apresenta como uma das principais pautas a reivindicação da aprovação do Estatuto do Nascituro. Nós unimos forças, nós unimos aquilo que realmente interessa. Todos nós somos filhos de Deus, não importa a religião que tenhamos ou até mesmo que não tenhamos nenhuma religião, nós somos filhos de Deus, nós tivemos a bênção da vida. Então nós achamos que toda criança que é concebida tem que ter esse direito também. A marcha tem o apoio da Arquidiocese de Belém e outras entidades religiosas. O pastoral familiar da Arquidiocese de Belém tem sempre incentivado, inclusive as comissões paroquiais, estarem também com a nossa igreja em defesa da vida. Então como é uma marcha que é feita com toda a sociedade paraense, nós incentivamos e participamos ativamente dessa defesa da vida. E a marcha tem essa função de despertar na sociedade a importância dos direitos da vida. O Comitê Brasil Sem Aborto, representado aqui no estado do Pará, pelo Comitê Paraense Sem Aborto, desde a primeira marcha. Nessa hora nós unimos escolas, nós unimos todas as instituições religiosas e outros segmentos da sociedade que estamos a favor da vida contra o aborto. A marcha percorreu as ruas de Belém em direção à Praça Batista Campos. Movimentos sociais também participaram. Inicialmente nós nos organizamos para defender a vida em questões de violência, por justiça e contra a impunidade. Então não teria sentido algum se nós não apoássemos uma causa tão nobre como essa. Então se nós defendemos a vida de pessoas, de adultos e crianças, nós temos também que estender esse apoio da vida, desde a vida uterina. Então faz todo sentido nós apoiarmos essa causa. Para pedir a aprovação do Estatuto do Nascituro, projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, paróquias de Belém também aderiram ao movimento. Esse movimento nacional que hoje nós estamos aqui manifestando nessa marcha, ele é realmente composto por uma diversidade bem grande de confissões e de organizações também que todos têm um objetivo em comum, que é lutar pela vida, contra o aborto. E eu acho que todo esforço, toda união nesse sentido é válida. E temos que realmente juntar, agregar as forças da sociedade que nós vivemos por uma causa comum, um bem comum que realmente é a vida humana. O Setor Juventude da Paróquia Santa Edivígios na Cabanagem realiza neste domingo a segunda caminhada da Juventude com o tema Juventude e Misericórdia. A concentração da caminhada será na Comunidade Santa Rita a partir das 15 horas. Na chegada haverá a celebração da Santa Missa. E agora vamos falar de homenagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realizou a entrega de uma Ordem do Mérito a três instituições e 38 personalidades do Pará. Entre os agraciados estavam Doirineu Romã, Bispo Auxiliar de Belém, e Dom José Luiz Ascona, Bispo Emérito do Marajó. A cerimônia aconteceu no auditório do TRT da 8ª Região, localizado na Travessa Dom Pedro, no bairro do Marizal, em Belém. A Ordem do Mérito homenageia pessoas que prestaram relevante serviço ao país e à Justiça do Trabalho. Os bispos foram agraciados com a medalha no grau de comendador, pelo pastoreio que desenvolvem no Estado do Pará. Dom José Luiz Ascona, Bispo Emérito da Prelasia do Marajó, considerou a homenagem uma confirmação do trabalho realizado e um incentivo. Para mim é mais um motivo, e um motivo especial para seguir nessa luta, agora como emérito claro, non como bispo titular, nesse Marajó imenso onde podemos dizer a presença da injustiça é tan clara, tan evidente, e onde o trabalho non tem, com o desemprego estrutural que temos, a mensagem de jus e de labor hoxe é apropriada realmente para o que é Marajó. Eu seguiré comprometéndome pela justiça e pelo trabalho do Marajó, desde o evangelho de nosso Senhor, que é o que motiva a minha vida e também a minha morte. O Bispo Auxiliar de Belém dedicou a condecoração a toda a igreja belenense. A igreja tem uma honra, um mérito, de também fazer parte do Tribunal Regional do Trabalho, juntamente com todos aqueles que foram homenageados aqui, com o Dom Ascona e com todos os demais, que exercem todo um trabalho bem feito nas várias dimensões, nas várias situações de trabalho em todo o nosso estado, na nossa área metropolitana. Então, esse foi um momento que deve ser dedicado a todos. Eu dedico, de modo particular, à Igreja de Belém, à Igreja do Regional, essa honra, esse mérito que recebi, que não é meu, é de todos, é de todos nós, é de todos vocês também. Obrigado. A Ordem do Mérito foi criada, segundo o presidente do Tribunal, para reconhecer e homenagear a sociedade pelo trabalho, pela causa da justiça no Pará. Esta medalha que é distribuída anualmente, esta comenda que é distribuída anualmente, representa a oportunidade que o Tribunal tem de identificar na sociedade civil, identificar aquelas pessoas que, além do estrito cumprimento do dever legal, contribuem decisivamente para a execução da missão que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que é levar a justiça aos jurisdicionados dos estados do Pará e Amapá. Nesse sentido, a medalha representa a visão que o Tribunal lança sobre a sociedade e a gratidão que o Tribunal pode expressar com este reconhecimento a todos aqueles que cumprem e que nos ajudam a cumprir essa missão. O mês de setembro é dedicado ao estudo da Bíblia. Em Belém, uma parceria da editora Paulos, da Arquidiocese e da Fundação Nazaré de Comunicação, visa incentivar a comunidade a leitura do Evangelho. Neste final de semana, acontece o Seminário Bíblico Miqueias, um profeta em defesa da vida. O estudo será na Livraria Paulos, no bairro da Campina. A formação será ministrada por Hildo Gás, biblista e ministro da Palavra. E vamos acompanhar agora mais notícias no nosso Giro Pastoral com Carolina Guimarães. O nosso Giro Pastoral de hoje está repleto de festividades que acontecem na Arquidiocese de Belém. Começamos pela Paróquia dos Capuchinhos, que neste domingo iniciam as festividades em honra São Francisco de Assis. A festividade começa com a celebração da Santa Missa às 18 horas e todos os dias haverá terço e novena a partir das 17 horas. Lembrando ainda que a festividade conta com a programação cultural que inicia sempre às 8 horas da noite. E agora nós vamos lá para a Nanindeua. A comunidade de São Vicente de Paulo também inicia a festividade que acontece até o dia 2 de outubro. E também no bairro da Terra Firme, São Francisco de Assis é homenageado. A comunidade realiza a festividade do dia 1º ao dia 4 de outubro. Esse ano com um diferencial. Como a comunidade passa por reformas, a festividade vai acontecer na Igreja Matriz de Santa Maria de Belém. E no último dia da festividade acontecerá a grande procissão luminosa a partir das 18 horas com saída da comunidade de São Francisco de Assis. Esse foi o nosso Giro Pastoral de hoje. e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá! Na próxima semana, a cantora católica Ziza Fernandes estará em um show especial aqui em Belém. A Maria Dantas veio aqui com a gente para falar um pouquinho desse evento. Maria, como é trazer a cantora Ziza Fernandes para Belém em um momento de repente fora do sírio musical? Essa cantora que está com um novo show? Pois é, a Ziza foi pensada para trazer justamente porque ela está comemorando 25 anos de carreira, né? E ela está com esse show dela Segredos, intitulado Segredos, que ela está contando toda uma vida dela. Então ela traz composições da carreira dela, dos 25 anos, além de algumas músicas de MPB. Então trazer a Ziza está sendo uma forma tão singular por tudo que ela vem trazendo na área de música, na área católica, que pode ajudar a gente a evangelizar as pessoas. Fazer uma reflexão bem especial. E esse show também é diferente, né? Vem só a cantora com piano. É piano e voz, é um palco de piano e voz, que a gente vai curtir muito mais ela nesses momentos. E ela está trazendo algumas participações especiais, amigos dela, que vivem na carreira católica aí também, para estar compondo todo esse momento com a gente. Agora, esse show em Belém também tem o apoio da comunidade Canção Nova. É a loja Canção Nova. A Larissa da Canção Nova está nos ajudando bastante, divulgando, porque ele tem um caráter beneficente, né? Ele vai arrecadar alimentos para doar para crianças carentes. Então ela está me apoiando bastante. Então quer dizer, quem quiser participar do show, além da compra do ingresso, também tem que ajudar nessa contribuição. Tem que doar alimentos para pagar meia entrada. Então é só procurar a Larissa na loja Canção Nova e também na bilheteria do teatro pode conseguir isso aí também. Mais informações. O show vai ser quando? O show vai ser dia 29, 8h30 da noite, no Teatro Gasômetro. Quem quiser mais detalhes? Pode procurar o teatro e a Larissa na loja Canção Nova. Tá certo. A loja Canção Nova a gente encontra em Belém, pelas redes sociais? Em Belém, nas redes sociais, fica ali próximo a São Brás. quer dizer, fica bem próximo ao teatro também. Tá certo. Quem quiser todos os detalhes, então, basta procurar, principalmente nas redes sociais. Deixa então pra gente o convite pra quem quiser acompanhar o show. Quem quiser acompanhar o show, tá convidado no dia 29, 8h30 da noite, participar desse evento maravilhoso entre vocês e a Ziza Fernandes. Vai ser um momento único entre nós e Deus. Com certeza. Obrigada, Maria, pela sua presença com a gente. Um ótimo show pra todos nós que vêm participar. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. A campanha contra o corte da corda já começou e este ano a fiscalização deve ser mais intensa por parte da Guarda de Nazaré e da Polícia Militar. A diretoria da festa convoca ainda os próprios Romeiros para que eles possam ajudar nesse trabalho. Carolina Guimarães tem mais detalhes. A campanha de não corte da corda acontece desde 2011 e tem apresentado bons resultados. Para falar sobre a campanha deste ano, isso aqui é o meu lado diretor de procissões da festa de Nazaré, o Antônio Souza. Muito obrigada, diretor, por conversar conosco. A campanha, ela tem surtido um efeito positivo, não é? É, tem surtido. A gente tenta buscar a conscientização dessas pessoas que nós não consideramos como Romeiros. São pessoas que se filtram para tomar uma atitude que causa muita tristeza aos nossos promesseiros. como você quebrar a promessa dele. O objetivo maior dessas pessoas que vão na corda é trazer a Berlinda até o seu ponto central que é a Basílica. Então, é muito triste esse tipo de atitude. Então, a gente pede a conscientização para que a pessoa não tome esse tipo de atitude. Principalmente porque quando a corda chega no momento do desatrelamento ela é entregue aos promesseiros. Então, a corda não é retirada deles ou guardada. Ela é entregue como prêmio para eles. Então, não tem porquê você cortar antes de chegar. Então, a gente pede a conscientização pede que as pessoas tenham um bom senso deixe as pessoas realizarem sua promessa sua fé sua devoção por Nossa Senhora porque às vezes a gente vê tanta tristeza quando as pessoas cortam antecipadamente aquelas pessoas chateadas porque parece que não cumpriram o seu desejo. Então, a gente pede a conscientização estamos fazendo campanha vamos tentar aumentar a fiscalização para não acontecer esse fato. convocar nossos verdadeiros romeiros para estar indicando se alguém está fazendo esse tipo de atitude e vamos buscar chegar com o grande sírio novamente. Com certeza. Além disso tem o grande risco de um acidente de um possível acidente porque você trazer uma faca um canivete ou até mesmo um estilete pode causar um acidente. Realmente isso é uma preocupação outra preocupação a gente joga muito na costa da nossa mãezinha que diz ela não deixa acontecer mas a gente não pode correr esse risco ter essa atitude o objeto cortante de uma multidão de gente que tem um sírio é muito preocupante qualquer detalhe você pode ferir uma pessoa de tirar essa pessoa lá de dentro para prestar socorro é muita dificuldade então a gente pede que não tenha esse leve em qualquer tipo de corte porque a própria guarda quando se faz o desatrelamento faz normalmente sem pânico sem problema nenhum e os promesseiros se dividem naturalmente. E esse ano deve ter um aumento dos agentes fiscalizadores? É, nós tentamos junto a PM e a guarda de Nazaré tentar colocar mais pessoas observando se há atitude de corte de pessoas mal intencionadas durante a procissão. Muito obrigada diretor por todas as suas informações não é isso gente é lembrar que também tem outro promesseiro tem muita gente querendo pagar sua promessa querendo fazer o seu pedido e chegar até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré vale contar com a conscientização e com o amor ao próximo nesse momento de procissão. Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. Um dos principais símbolos do Sírio de Nazaré chegou a Belém nessa semana a corda que será utilizada na trasladação e na procissão de domingo está na Estação dos Carros no Centro Arquitetônico de Nazaré Elo entre Nossa Senhora de Nazaré e os Romeiros. A corda foi inserida oficialmente no Sírio de Nazaré em 1885 substituindo os cavalos que puxavam a berlinda. Ir na corda é considerado um dos maiores atos de fé e devoção da festa católica. A cada ano milhares de fiéis disputam um espaço na corda do Sírio para pagar promessas ou prestar homenagens à Virgem de Nazaré. Porque eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor bem mais ainda Porque te amo Senhora de Nazaré Quero puxar a corda de tua berlinda A corda que será usada no Sírio de 2016 chegou à Praça Santuário na manhã desta terça-feira. São 800 metros de corda 400 para trasladação e 400 para romarias de domingo. É um dos íquitos mais importantes do nosso Sírio e a corda a gente gosta de divulgar porque é como a gente diz é o Sírio chegou já está aqui pronto é uma das peças que compõem todo o Sírio então é como diz para nós da diretoria é como se fosse o Sírio já começou e vamos começar a trabalhar para colocar na rua então a corda para a gente é uma emoção muito grande é para esse nosso trabalho começa a ser realizado no Sírio 2016. A corda foi confeccionada em Santa Catarina de onde saiu há cinco dias com destino a capital paraense. com grande satisfação que pelo quarto ano consecutivo eu venho fazendo esse transporte da corda do Sírio de Nazaré de forma muito gratificante para mim por poder participar dessa festa que para mim é uma das mais importantes do Brasil festas religiosas o Sírio de Nazaré. Neste ano a Arquidiocese de Belém mantém a campanha contra o corte da corda antes da hora uma medida que garante a segurança dos romeiros e o bom andamento da procissão. Ave Maria Senhora de Nazaré Puxar a corda da Berlinda é para mim O compromisso de levar de te seguir Pelos caminhos desta vida até o fim E nessa semana a imagem peregrina continuou as visitas a empresas e instituições de Belém Na Universidade Federal do Pará houve uma procissão pelo campus Funcionários e universitários renderam homenagens à padroeira da Amazônia Uma procissão que lembra o segundo domingo de outubro A corda é puxada pelos devotos A imagem peregrina fica visível por onde passa As músicas são dedicadas à Mãe de Deus e não importa o sol Todos seguem evangelizando Esse é o oitavo sírio de Nossa Senhora de Nazaré aqui na UFPA e percorre todo o campus Esse paralelismo religião e ciência correm juntos se somam existe uma interdependência ao contrário do que muitos diziam que religião e ciência se conflitam Nós não chegamos dessa forma Até porque ninguém se torna ciência se não tiver também uma religiosidade uma inspiração religiosa para fortalecer os seus conhecimentos O sírio da UFPA como procissão já acontece há oito anos mas a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vem bem antes disso Há dez anos o hospital Betinaferro fez um pedido a coordenação da festa e a imagem passou a visitar a instituição para trazer paz e esperança aos pacientes que lá estão Alguns hospitais e alguns locais de reclusão eles já eram visitados até que houve uma solicitação do hospital Betina para que fizesse a visitação do hospital e aí a partir de oito anos atrás esse é o oitavo momento em que há uma procissão junto que antigamente se limitava a visita da imagem ao hospital aí houve por parte dos dirigentes do hospital e das pessoas que participam da administração do hospital sentindo necessidade de fazer uma procissão Dona Osmarina acompanha o sírio todos os anos aqui e ainda tem fôlego para o segundo domingo de outubro agradece toda essa saúde para servir a Deus é uma benção Deus o livre e eu saio ainda vou sair na posição do sírio eu faço parte do carro dos anjos Angela também acompanha todos os anos esse momento de oração ela é uma das pessoas que puxam a corda caminha no sol canta e se emociona hoje ela só veio agradecer as coisas boas que acontecem da vida da vida dos meus filhos da minha família das pessoas que a gente tem um convívio que a gente quer bem e só agradecer esse ano realmente é só não ter mais nada para pedir só que agradecer e neste domingo é a vez da Marinha do Brasil prestar sua homenagem a Nossa Senhora de Nazaré o comandante naval Sérgio Ventura está aqui com a gente para dar um pouquinho dos detalhes desse sírio naval vocês já estão na 13ª edição então são vários anos prestando homenagem né comandante a Nossa Senhora de Nazaré o que significa isso para a Marinha para a Marinha esta 13ª edição do sírio naval é um momento de nós nos congregarmos e agradecer a Nossa Senhora de Nazaré tudo aquilo que a gente conquistou durante o ano que se passou agora o sírio é realizado pela paróquia de Santo Amaro aqui em Belém sim é uma homenagem da Marinha do Brasil através da paróquia militar de Santo Amaro cujo paroco é o padre Antônio Jailson da Silva para toda a comunidade de Valdecante e do entorno agora fale para a gente como é que vai ser a programação vai ser nesse domingo sim neste domingo haverá a concentração do pessoal lá na vila do Marex é a vila dos nossos sub-oficiais sargentos que fica ali perto da igreja de São Geraldo Magela e sairemos de lá por volta de 8h30 em direção ao conjunto para morar que é uma novidade do percurso vamos passar pelo conjunto e aproveitar o ensejo para pedir a comunidade que enfeite as suas residências como forma de homenagear Nossa Senhora de Nazaré a nossa processão ela é uma caminhada de 5 km vamos ter a participação de uma banda católica louvor e adoração que vai animar nossa caminhada agora também é importante a gente destacar comandante que o sírio naval ele é aberto não só a comunidade militar mas também a todas as pessoas ali do entorno sim o convite é extensivo a todas não só a família naval como nós denominamos mas a todos aqueles que queiram participar que morem ali no entorno da paróquia militar de Santa Mara na cidade navegante e os que venham também dos bairros mais afastados mas que queiram prestar sua homenagem a Nossa Senhora de Nazaré na chegada da processão vocês vão ter algum momento especial? sim na chegada da processão nós encerraremos com a Santa Missa que será realizada na quadra do Colégio Almirante Guilhebel está certo comandante eu aproveito sua presença aqui para que o senhor deixe o convite a quem está nos assistindo para participar do Sírio Naval sim então nós aproveitamos o desejo para convidar a todos que queiram participar do Sírio porque é um momento ímpar de a gente prestar a nossa homenagem a padroeira da Amazônia e também dizer que é uma alegria imensa estar aqui porque o relacionamento da Marinha do Brasil com a organização do Sírio de Nazaré a coordenação da festa é intensa e que nos dá a grata satisfação de nos presentear anualmente com essa processão e também o nosso grupamento de fuzileiros navais estará ano que vem fazendo 20 anos de proteção à berlinda de Nossa Senhora de Nazaré então isso para nós é motivo de muita alegria e muita satisfação tá certo nós agradecemos parabenizamos e agradecemos a sua presença aqui com a gente comandante Ventura fica o convite então a todos que estão nos assistindo o Sírio Naval é neste domingo ali na paróquia de Santo Amaro nos arredores da Avenida Arthur Bernardes da Rodovia Arthur Bernardes em Belém nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já a Defesa Civil está treinando os voluntários que atuarão durante o Sírio para este ano uma estimativa de 1.500 participantes eles estão sendo treinados pelo Corpo de Bombeiros o trabalho voluntário requer disposição e força de vontade o Rafael que é voluntário da Defesa Civil e o de Belém sabe muito bem disso você está estendendo a sua mão com uma pessoa que você não conhece está dando o seu ombro amigo está ouvindo está escutando as necessidades daquela pessoa e está atendendo aquela pessoa de forma a promover o bem estar dela então isso é muito importante na Defesa Civil porque esse é o nosso trabalho do dia a dia nos eventos nós participamos ele atuará neste ano ao lado de 1.500 pessoas como voluntário da Defesa Civil no Sírio de Nazaré dando suporte aos rumeiros nas principais procissões da quadra nazarina a Defesa Civil ela está desempenhando o papel de sua fundamental importância né no conjunto no Sírio de Nazaré de 2016 na transladação nós vamos estar com oito postos e no domingo nós vamos estar atendendo em nove postos né fazendo o mesmo tratamento aos rumeiros que venham passar mal e a gente está apto a prestar os primeiros socorros de imediato para aqueles rumeiros o grupo já começou a ser treinado uma capacitação que envolve força e disposição durante os dias que antecedem a procissão os voluntários aprenderão a fazer o atendimento primário eles verificam como é que estão os sinais vitais se a vítima está com o sinais vitais está com o batimento cardíaco se tem perfusão que é oxigênio né e verificando essa situação de sinais vitais ele leva até o posto Cheguei na vítima e a vítima fez fazer a perfusão de três vezes é automático e rápido e isso não vai ser isso para quem vai trabalhar pela primeira vez no Sirius de Nazaré a expectativa é grande eu acompanhei muitos anos na corda esse ano eu não vou poder mais ir devido um pouquinho a minha idade que já está um pouco elevada então essa é uma forma que eu pretendo ajudar as pessoas na procissão para mim vai ser uma experiência nova e muito bacana eu acho que esse ano vai ser um dos primeiros de muitos mas nem todos os voluntários da festa atuam no transporte e primeiros socorros há uma grande equipe envolvida a dona Raimunda por exemplo é responsável pelos registros de quem chega aos postos de atendimento um trabalho que já realiza há sete anos é um trabalho que é necessário num tempo desse né e quem está disponível como eu agora eu faço isso com muito prazer as inscrições para atuar como voluntário no Cílio de Nazaré pela Defesa Civil ainda estão abertas então quem quiser participar pode se inscrever até o dia 26 segunda-feira no prédio da Defesa Civil no bairro do Comércio lembrando que é preciso ser maior de 18 anos e levar documento original com foto além de ter muita vontade e disponibilidade para ajudar o próximo a expectativa é que se eu não dê tudo certo a gente possa estar atendendo os romeiros eficientemente de forma eficaz de forma correta no sábado na transladação e na romaria também no sentido inverso de forma a atender todos esses romeiros poder estar dando a atenção e o suporte necessário para eles nesse momento de fé a Capitania dos Portos abriu essa semana a inscrição de embarcações para a romaria fluvial as inscrições são gratuitas e vão até o dia 6 de outubro a expectativa da Capitania é que cerca de 400 embarcações participem da procissão a romaria fluvial é a terceira maior da quadra nazarena e neste ano ocorre no dia 8 de outubro as embarcações que irão participar da procissão devem ser inscritas até o dia 6 de outubro na sede da Capitania dos Portos no bairro da Campina lembrando que as motos aquáticas os jetisquis também devem ser inscritos o proprietário deve comparecer lá na Capitania dos Portos munido da cópia do documento da embarcação e também da habilitação do condutor a devoção a Nossa Senhora de Nazaré inspira artesãos que utilizam o período do sírio também para aumentar a renda com a venda de produtos vamos conhecer o trabalho de um carioca que fabrica terços e vende produtos do sírio em frente a Basílica Santuário Terços são facilmente encontrados em bancas e lojas de artigos religiosos tem de todo tipo tamanho e cores alguns são feitos em larga escala por máquinas outros são tecidos conta por conta na mão do artesão e o que há por trás desse trabalho tão cuidadoso Jorge é carioca está em Belém há 12 anos e há 3 dedica-se a criação de terços e tem um motivo para isso eu passei a confeccionar esses terços como através na época eu estava passando uma dificuldade muito grande então eu ganhei um terço de presente e dali daquele momento me deu uma luz que me disse Jorge faça isso que irá lhe ajudar então comecei a confeccionar procurar nas casas de artesanato materiais para que eu pudesse fazer uma coisa diferente não saindo fora do tradicional consegui achar e as pessoas que vinham até mim elogiavam muito e gostavam do meu trabalho então daí desse momento em diante eu venho na cabeça eu vou começar a fazer começar a montar esses terços e tem dado certo terços feitos de semente do açaí com cruzes talhadas na casca do coco o regionalismo se faz presente nessa criação e a criatividade também para quem gosta de rezar o terço que tal poder separar as contas sem se perder na oração ele teve uma ideia muitas pessoas já chegaram aqui para mim por estar muito juntas as peças na hora de rezar elas se perdiam então procurei de uma forma ajudar essas pessoas para que na hora de rezar o terço elas não se perdessem e com esse material ela vai manipular as peças com muita facilidade não vão se perder e ao terminar tem como reajustar o terço para que ele possa não ficar deformado como algumas pessoas dizem para poder mais tarde rezar novamente com ele aqui os terços são diversos que vão desde os tradicionais até os missionários e eles não são feitos por acaso são frutos de muita pesquisa eu procuro pesquisar e ver quais os santos tem o seu respectivo terço a cor para me confeccionar da melhor forma possível dentro do que pede ali o livro dos terços o que me pede para fazer não querendo fugir eu quero vir em cima daquilo ali para que na hora que a pessoa venha perguntar alguma coisa é aquilo ali o certo para que a gente não erre na hora de confeccionar a confecção e comercialização dos terços acontece aqui em frente a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré as vendas são importantes mas não são tudo o que Jorge realmente quer é passar aquela força que o primeiro terço que ele ganhou deu a ele em um momento de dificuldade pessoas aqui vem pessoas aqui com vários problemas senta aqui com a gente para que a gente conversa pede conselho então da minha melhor maneira possível eu dou o meu ombro aconselho peço para Nossa Senhora de Nazaré ajudar e tentar resolver todos os problemas que aqui no dia a dia são várias coisas que acontecem são vários problemas que aparecem aqui um diferente do outro então a gente tenta da melhor maneira possível principalmente eu aconselhar e tentar levar um pouquinho de alento um pouquinho de conforto no coração da pessoa que chega aqui querendo uma palavra de consolo um ombro amigo para poder se abafar da mesma forma que aquele primeiro terço também me ajudou com certeza já que ele me ajudou porque eu não posso ajudar também as pessoas que chegam aqui precisando que às vezes uma palavra só uma palavra só de consolo de alento já tira a pessoa de toda a depressão de todo o problema que ela tem no dia a dia na vida dela Outra história que vamos conhecer agora é de seu Fernando que há 10 anos trabalha com a fabricação de berlindas de ferro para Nossa Senhora de Nazaré O processo começa com a preparação do material que será utilizado Os ferros são cortados no tamanho que será a berlinda Depois são torcidos e soldados dando o formato Um trabalho que envolve toda a família Eu trabalho com meus filhos eu trabalho com a minha filha meu neto que me ajuda já me perturba me pede dinheiro para comprar para o chope aí por aí a gente vai trabalhando tem um irmão que trabalha comigo aí tem o pessoal que trabalha também que eu considero como se fosse minha família é tudo aqui isso aqui não é meu isso aqui é nosso isso aqui é o nosso pão de cada dia cada um tem que fazer um pouquinho daqui que é para poder a gente ter o que é da gente O dom do seu Fernando de fabricar berlindas veio há 10 anos para ele um presente de Nossa Senhora Começou com uma uma situação difícil mesmo a gente estava sem essa é uma situação difícil financeira e foi um pedido para ela pedir para ela que me desse uma inspiração para fazer alguma coisa que me mostrasse um caminho para mim ter meus recursos para o apelo eu fui na casa de uma amiga minha e vi ela da Corina uma berlinda de Miritia e eu parti para a ideia de fazer de ferro e deu no que deu até hoje hoje eu só faço agradecer a ela tudo que ela me deu não peço nada mais só faço agradecer Na casa de seu Fernando o mês de outubro começa muito antes do calendário Os nossos dias que antecedem o Sírio começam em junho maio não tem chegou acabou acabou as férias festas de Natal ano novo começa os preparativos já para a gente esperar o Sírio aí passa abril maio a gente já começa naquela correria na emoção que se transforma tudo se transforma aqui dentro de casa mas na época do Sírio tudo se aflora um trabalho primoroso e totalmente artesanal daqui da oficina do seu Fernando saem mais de duas mil berlindas por ano para diversos pontos da cidade de todos os tamanhos e com formatos variados as berlindas enfeitam as casas e guardam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré a emoção de tu passar na casa de uma pessoa que tu nem conhece tu vê o teu trabalho tu não tem noção isso que é importante e não é só o trabalho que é em família a devoção a Nossa Senhora também é compartilhada o Sírio na minha família todo quando meus pais eram vivos era na casa dele meus pais faleceram aí ficamos na casa da minha irmã que é lá onde eram meus pais e continua assim todos os anos nós perdemos uma irmã agora há pouco tempo está com cinco meses mas a casa dela está lá aberta com as sobrinhas vão abrir a casa para a gente fazer o Sírio lá apesar disso de ter uma sobrinha que é evangélica mas independente disso ela participa com a gente da festa do Sírio normalmente sem problema e a casa esse ano vai ser aberta de novo para a gente passar o Sírio lá é todo em família não tem esse negócio de vou passar vou para ali vou para aqui todo mundo reunido junto se eu te disser que tem alguma devoção se tem alguma promessa eu não tenho promessa nenhuma só que eu sinto que eu tenho que a obrigação de eu ir para a corda vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana Neste domingo dia 25 de setembro às 18h30 Dom Alberto celebra a missa na paróquia de São Francisco de Assis no bairro do Tapanã na segunda-feira dia 26 às 19h o arcebispo preside missa na paróquia de São Francisco de Assis em Icoaraci na terça-feira dia 27 às 19h ele celebra na paróquia São Vicente de Paulo no bairro do Paar na quarta-feira dia 28 às 12h Dom Alberto levará a imagem peregrina de Nossa Senhora ao Sebrae e às 19h30 preside missa na paróquia de São Francisco de Assis e na quinta-feira dia 29 às 18h o arcebispo celebra a missa na paróquia de São Miguel Arcângelo no bairro da Cremação no domingo 25 de setembro a partir das 7h da manhã Dom Irineu celebra a missa no Sírio da Polícia Civil às 10h participa do Jubileu dos Catequistas na Catedral Metropolitana ao meio-dia Dom Irineu leva a imagem peregrina ao Pátio Belém e às 18h preside missa de envio da Romaria da Juventude na Basílica Santuário na segunda-feira dia 26 às 11h ele faz visita ao Centro de Internação Juvenil de Adolescente e às 19h celebra a missa na paróquia Santa Teresinha no bairro do Jurunas na terça-feira dia 27 ao meio-dia Dom Irineu levará a imagem peregrina de Nossa Senhora à Advocacia Geral da União e às 14h faz visita ao Centro de Recuperação do Coqueiro e às 19h ele preside missa na paróquia Santa Teresinha no bairro de Águas Lindas e na quinta-feira às 19h30 Dom Irineu celebra a missa na paróquia Arcanjo São Miguel em Ananideua O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através de nosso WhatsApp o número é 988023444 a todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá